Muito bom, família! Que tal? Olha só, tô aqui nessa natureza incrível, pessoal! Olha só que visu! Pra dar um recado pra você, muito importante, e na verdade a gente sabe, né? Que essa pandemia durou, e está durando muito mais do que todo mundo imaginava, né? E, bom, dentro desse cenário também de dificuldade econômica que nós estamos vivendo no nosso país, com uma inflação enorme, com uma subida de preços e tudo mais, eu tenho duas notícias pra dar pra você. A primeira não é muito boa, mas a segunda é maravilhosa. Vai lá! Então, a primeira notícia é a seguinte, que a oferta que eu mantive durante toda a pandemia de 50% de desconto do meu curso completo, Violão Flamengo Sem Mistérios, vai acabar. Só que a boa notícia é que você vai poder aproveitar ela até o final dessa semana, que é até o final do mês de julho. Então, se você está pensando em se inscrever, se inscreva agora, porque é um curso completíssimo, com mais de 150 aulas, suporte direto comigo, ilimitado por WhatsApp, tá? Então, é um curso online humanizado, que a gente chama, e já temos mais de 800 alunos em 20 países. Então, você vai formar parte de uma comunidade muito especial, tá bom? Qualquer dúvida, me manda um direct ou me chama no WhatsApp, que eu vou conversar com você pessoalmente. Beleza? Bem-vindo, bem-venido, e nos vemos pronto, então, na nossa comunidade total flamenco. Saludos, até logo!